A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado 13 de março de 2018 no Hipódromo de Cidade Jardim, São Paulo. Na ocasião serão disputadas 10 provas a partir das 14 horas. O primeiro par da reunião, 1300 metros grama, é destinado a produtos de 2 anos sem vitória. E neste palio, Meow Cat, número 1, Tordilho, do Aras Philipson, deixou uma boa impressão na sua estreia, era bastante jogado, foi terceiro. Confirmando essa corrida, ele vai deixar a raia com vitória. Vou deixar Overtimes, número 3, do meu amigo Ramiro Curi de Lemos, Dr. Ramiro Curis lá de Pelotas, eu vou deixar ele para segundo. Filho do Silent Times, de criação do Horas Belas Sintra, tem tudo aí para fazer uma boa apresentação de estreia na condução do Antônio Mesquita. 1 e 3 a minha ordem, dos demais, cuidado principalmente com Goin' To, número 5. Filho do Redator e Mãe Baruj, animal bastante raçudo também. 1, 3 e 5. Segundo páreo, 1300 metros grama, para produtos de 2 anos sem vitória. Neste páreo, o híbrido número 5, apesar de ele ter entrado o último na sua apresentação mais recente, ele só enfrentou provas especiais pela frente. Olímpico, nível alto, gato arisco, enfim, pegou adversários de respeito e eu creio que ele possa sim brilhar neste páreo. Eu vou deixar para segundo, ganha dinheiro, número 3, um filho do Purbeck em uma public purse, cria do Aras Santa Maria de Araras, esse animal do Estúdio Senhor Moreno, é muito raçudo, deve fazer uma boa apresentação de estreia, 5 e 3. Dos demais, cuidado aí com o Mon Petit Mendel, número 2, do Aras Philipson. Os filhos do T.A. de Approval vão sempre muito bem em termos de precocidade e também em pista de grama. 5, 3 e 2. Terceiro páreo, 1300 metros grama, para Potrancas de 2 anos sem vitória. E aqui, Xangai Princes, número 2, do Aras Santa Zera do Caibouaté, ela só competiu em provas fortíssimas. Na estreia ela perdeu para a adaga do rei, do Aras Dumour e Versiani, a 1 corpo e 3 quartos. Depois disso foi correr um grupo 3 contra a novinha a mil, também do Aras do Morro, enfrentando Northern Town, enfim, chegou a terceiro. Ela não tem condições de perder aqui, na minha opinião. Sua principal rival é Marguerite, número 1, estreante do Aras, do Estúdio Chesa Peek, uma filha do Agnes Gold, na Sophie Salad, que deu bons animais aí, velocistas. Então tem tudo para fazer. Uma bela apresentação aí, a Marguerite vai ser minha escolhida para segundo. 2 e 1, a minha ordem, diferença, Misleca, número 3, TA de Approval. A estreia dela não valeu, eu quero ver como é que ela vai se comportar no seu reaparecimento. Ela era uma pule de 4,20 apenas, terminou muito longe em último. Ela deve mostrar bem mais desta vez. 2, 1 e 3. Quarto páreo, 1.300 metros grama também, para potrancas de 2 anos sem vitória. E aqui, eu opto pela marcação de Mamma Mia, número 4. Outra boa inscrição do Aras Philipson. Foi segundo para na balada, apenas um corpo e meio. Deu impressão de vitória, inclusive. Agora mais aguerrida, ela não deve sofrer a derrota. Eu vou deixar a Arte Olímpica, número 1, do Estúdio Scudeller, para segundo. Ela foi segundo na estreia para a Mumbai. Essa Mumbai vai ser competidora de muita qualidade. Vai atingir a esfera clássica, certamente. E brilhar entre as melhores. Ela foi segundo na estreia para ela. Depois disso foi terceiro para Rivederte. Chegou a menos de 5 corpos e está evoluindo. Tem tudo aí para brigar pela vitória também. 4 e 1, a minha ordem. Deixo como terceiro nome, Magia Negra, número 2. Uma filha do Molengão, em My Highest Honor. 4, 1 e 2. Quinto páreo, 1.300 metros grama. Para produtos de 2 anos, é o Grande Prêmio Doutor N. Búfalo. Grupo 3. Aqui, eu não tenho como marcar contra o Hassan, número 1, do Aracifra. Esse animal tem uma apresentação apenas no Tarumã, batendo ninguém menos do que o Rudi Gullit, que é líder da geração, vem de uma vitória bastante expressiva. Rudi Gullit, que é outro bom defensor da farda do Aras do Morro. Eu vou deixar para segundo o Gato Arisco. Esse animal do Estúdio Castelo Abate foi segundo numa prova especial. Depois disso, voltou e venceu uma carreira semelhante. É animal que atropela forte essa montaria do Wagner Leal. 1 e 2, a minha ordem. Você deve ter uma atenção especial, principalmente com o Olímpico, número 5. Estreou vencendo prova especial, é verdade que na areia, mas venceu um filho do Júnior Turk. Tem tudo para ir bem na grama. Possibilidades ainda para esse filho do bem, número 4. Animal que foi sempre muito apostado na estreia. Acabou superado pela Northern Town. Depois era favoritaço, pule de 1,20 e acabou derrotado pelo Olímpico. Eu creio que esse filho do Pineren vai produzir mais desta vez. 1 e 2, diferenças 5 e 4. Sexto par, 1.300 metros grama. Para Potrancas de 2 anos, o grande prêmio presidente José Antônio Pamplona de Andrade, grupo 3. E aqui quem aparece? Moon Bay. Falava anteriormente ali da arte olímpica. Moon Bay está aqui e vai ser a minha eleita. Eu acredito que ela vai conseguir uma vitória clássica logo na sua apresentação em prova de grupo. Ela venceu a arte olímpica por mais de 14 corpos. Creio que essa filha do Pineren, de criação do Estúdio Chesa Pique, não vai encontrar dificuldades por aqui. Eu vou deixar para segundo. A Gana Forte, número 2, filha do Paribeck, do Ara Santa Maria de Araras. Muito raçuda, por Ibeck e Mãe Wild Event. E como um terceiro nome, eu vou deixar a honorável Bisca, número 4, filha do Sifon, que após ser quinto na estreia para a Daga do Rei, reapareceu vencendo. Minha ordem, portanto, 1, 2 e 4. Sétimo par, 1.300 metros grama, para éguas de 3 anos até 1 vitória, 4 anos até 2 e 5 anos até 3. Aqui, a Parelha 4 do Estúdio Capone, Five Star e Sora Marguerita, ambas treinadas, muito bem treinadas aí pelo meu amigo Vasco. Acredito que a Five Star vá a repetição, tem na Sora Marguerita uma rival, aliás, uma componente de parelho e tanto um reforço. Uma rival do bem, digamos assim. Creio que possa, inclusive, essa dobradinha vingar. Vou deixar Dutze, número 1, como sendo inimiga da minha parelha, na minha eleita, a parelha número 4. Essa filha do Refuse to Band mostrou muito pouco na estreia, eu esperava bem mais dela, em função da sua campanha no Hipódromo da Gávea, tem tudo para se reabilitar. 4 e 1, cuidado aí com a Linda Amar, número 5, filha do T.A. de Aprovo, do Aras Philipson. 4 e 1 e 5, oitavo para 1.300 metros, grama para produtos de 4 anos e mais idade, sem vitória. Elusve, número 5, vem de uma série praticamente interminável de segundos lugares. São 6 ao todo, a maioria deles, no Hipódromo do Tarumã. Quando correu em Cidade Jardim, no final, em meados de 2017, foi segundo, perdendo a pescoça para o Tropéu Caldílio. Mais do que o suficiente para se impor por aqui. Vou deixar Flacota, número 1, do Estúdio Galope para segundo. Outra que vem do Tarumã, com colocações. E quando atuou na grama pela última vez, era uma pule de 1,60, acabou deixando a desejar. Tem tudo aí para se recuperar. Minha ordem, portanto, é 5 e 1, mas é uma carreira equilibrada. Brian do Jaguaretê, do Scudellera é perigoso. Enfim, essa senha ali na prégua, a própria velha história, muito raçuda, filha da Légera. A Légera foi uma corredora clássica. A estonteante Lady vem de 2 segundos. Enfim, é um páreo equilibrado. Minha ordem é 5 Elusive e 1 Flacota. Nono páreo, 1.300 metros grama, para éguas de 4 anos até uma vitória. Neste nono páreo, eu vou optar pela marcação de K2 do Hackstude. Vem de 2 segundos lugares, um na grama, outro na areia. Na última perdeu a pescoço. Carreira vencida pela Mais Amor, eu acredito que ela deva se impor aqui. A Exposure, número... O meia dúzia. O meia dúzia, a Exposure tem tudo aí para fazer a dupla, ou quem sabe até superar a minha escolhida. Ela tinha duas vitórias na Gávea. Apareceu em Cidade Jardim, 4 meses depois, com quase 50 quilos a mais do que o seu peso que ela venceu na Gávea. E foi no terceiro lugar, chegando aí a dois corpos e um quarto da vencedora, e logo atrás da K2. Enfim, Exposure é uma égua que tem plenas condições de brilhar agora mais aguerrida. Minha ordem, portanto, é dois K2, meia dúzia, Exposure, cuidado com La Grande Reine, número 4. Ela que tem como componente da parelha a Heavy Dream, número 4, quatro faixas, que é também candidato. Vinha... reapareceu mostrando pouco em São Paulo, mas na Gávea tinha Vitória, colocações. Essa filha do Amigone também é perigosa. Enfim, minha ordem, portanto, dois e meia dúzia. Um cuidado especial você deve ter com a parelha de número 4. Para fechar a reunião, décimo páreo. Páreo este disputado na distância de 1.600 metros, em pista de grama. Para produtos de 3 anos até uma vitória, 4 anos até 2 e 5 anos até 3. Eu não acredito na derrota de Morris, número 8. Esse animal, ele vem de segundo para Grand Cru. O Grand Cru é um bom defensor do Black Opal Stud. Antes disso tinha Vitória. Tinha segundo lugar para Bounty Hunter a pescoço. O momento desse filho do Holy Roman Emperor é muito bom. Eu acredito que ele vai vencer. Eu vou deixar o Energia Imperador 7, que estreou em Cidade de Jardim, vencendo. Killing It, Jambertight. Eu vou deixar esse filho do Agnes Gold para segundo. 8 e 7. Agora, Olho Vivo, principalmente em Cloud do Jaguaretê, número 9. Fim de terceiro para José Cuervo. E Dave Brubeck. Essa montaria da Gianni Alves pode aí surpreender os meus escolhidos. Eu vejo possibilidades ainda para Zap Zap, número 1, que é a última vez que competiu. Esse defensor do Aras Old Friends, limitada, encarou o Derby Paulista. E aí foi realmente uma parada indigesta para ele. Terminou na última colocação. Mas antes disso, ele vinha de uma bela vitória para cima do Olympic Hotel. Enfim, 8 e 7. Diferenças 9 e 1. Nesse ponto, encerramos as marcações para a reunião de sábado, 3 de março de 2018, no Hipódromo de Cidade de Jardim. Eu agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. E convido a seguir nos prestigiando tanto no www.turfonline.com.br como no www.turfonline.com e nas nossas plataformas no youtube.com.br e no facebook.com.br Estamos sempre procurando evoluir e trazer o maior conteúdo possível para você. Um grande abraço, muito boa sorte e até a próxima. Um grande abraço, muito boa sorte e até a próxima.